Feliz Ano Novo! E eu tô de volta com mais um vídeo pra vocês, 2016, vamos estar aqui juntinho de novo aqui no canal. Eu espero produzir muitos e muitos vídeos esse ano, eu conto com a sugestão e ideias de vocês, deixa aqui embaixo pra mim, já vou começar pedindo. E o primeiro vídeo do ano, eu quis compartilhar com vocês as minhas metas pra 2016, né? Eu queria fazer um vídeo, assim, pra gente começar o ano com o pé direito, e aí eu vi esse vídeo em alguns canais do YouTube e eu quis compartilhar com vocês. Porque, na verdade, quando eu assisti os vídeos, eu fui pensar, quais são as minhas metas pra 2016, assim, eu falei, não, gente, eu preciso estabelecer algumas metas. E aí eu fui, né, escrever minhas metas e eu quis compartilhar com vocês também pra gente incentivar, né, porque aí uma vai incentivando a outra, vai dando uma força, eu espero que vocês me ajudem, que me cobrem nas redes sociais, Dani, é só a meta pra 2016, e aí juntas a gente vai conseguir cumprir todas esse ano. A minha primeira meta pra esse ano, eu acho que é a principal, gente, eu preciso dar um jeito na minha vida e começar a comer melhor. Deixa eu contar uma história. Aqui em casa, a gente tem péssimos hábitos alimentares, assim, eu acho que ninguém come muito bem, assim. A gente tem o hábito de fazer muito lanche e tal, e é difícil, gente, eu costumei, eu tenho 34 anos, são 34 anos comendo errado. Eu tentei no ano passado começar essa mudança sozinha, mas é muito difícil. Um dia que eu saí da dieta, gente, babou. E a idade chega, vai ficando cada mês, mas é difícil emagrecer. Eu engordei o ano passado, uns quilinhos, na verdade, eu não sei ao certo, assim, porque eu não tenho o hábito de me pesar. Eu sei pelas minhas roupas que eu engordei um pouquinho, mas eu não tô conseguindo emagrecer sozinha. Então eu falei pra minha mãe, eu sei que vai ser doído, vai ser sofrido, mas eu vou ter que procurar um profissional, tipo, ou nutrólogo, ou nutricionista. Pra realmente eu começar a comer melhor por causa da saúde, eu fiz um check-up no final do ano. E aí, lógico que eu abri, né, eu até compartilhei lá no Snapchat, eu abri os exames e eu vi que tem muita taxa que não tá legal. Tipo, eu tô, assim, no limite, tipo, colesterol meu tá no limite, o açúcar não tá no limite, mas tá alto, assim, relativamente. Eu tenho outras taxas, enfim, eu não levei no médico ainda, mas eu dei uma olhada, né, quem nunca... E eu sei que algumas taxas não estão boas. Então até por questão de saúde mesmo, né, gente, porque não tô mais novinha, assim, né. E aí, de quebra, eu quero perder os quilinhos que eu ganhei. Se eu perder mais, não vou reclamar, não vou, vou achar ótimo, mas é uma meta. Eu não quero ser radical, tipo, porque eu acho que eu vou ser muito infeliz não podendo comer meus doces, não podendo comer metata frita. Mas eu quero deixar pra comer só quando... em ocasiões especiais, quando eu for sair com as minhas amigas, sabe. Eu não quero ser a chata que vai pra hamburgueria com as amigas e come salada, sabe. Não quero ser esse tipo de pessoa. Na TPM é difícil segurar a vontade de comer doce, eu como até as paredes, é muito difícil. Mas eu quero deixar pra ocasiões especiais, assim, né, não comer todos os dias. Eu tava conseguindo fazer isso, mas sozinha em 2015, mas quando entrou o dezembro, começou um monte de confraternização e tal. E aí, babou geral, porque eu saí da dieta e não tava conseguindo voltar. Tipo, chegava no outro dia em casa, eu não queria comer tapioca mais, eu não queria comer coisas light. Então, não, mas eu vou precisar de ajuda. Porque eu acho que eu vou pagar, e eu sei que eu já pesquisei, eu não vou pagar barato, né, pra um profissional. Então, e vai ter uma pessoa me cobrando por resultados. Então, eu acho que vai ser melhor. Meta número 2, eu quero pegar firme na academia. Eu sempre fui muito sedentária e sempre tive muito orgulho de ser sedentária, sabe. Mas aí, alguns anos atrás, acho que quase 3 anos atrás, eu tive problemas na coluna e comecei a fazer pilates. E aí, chegou um momento que eu achei que o pilates tava pouco, comecei a fazer zumba, mas aí parei. E aí, eu comecei com a minha professora de pilates, que eu tava sentindo falta, tava fazendo só pilates. Ela falou, ah, faz musculação. E, gente, não adianta. Eu detesto musculação, eu não gosto realmente. Mas, por causa do meu problema de coluna, eu não posso fazer nada de impacto. E sobraram poucas opções, sabe. E aí, eu comecei a fazer a musculação, mas... Enfim, eu não consegui pegar o ritmo da musculação, sabe, assim. Eu consegui, começava a ir... Minha intenção era fazer 3 vezes na semana, na verdade, mas eu tava fazendo 2. No final do ano, foi uma confusão geral aqui em casa. E a gente, acho que ficou uns 2 meses sem fazer musculação. Fazendo pilates também, mais ou menos. Foi um caos. Então, eu falei que esse ano, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou dar um jeito de amar essa musculação. Ou se eu vou descobrir uma outra coisa. Mas eu tenho que pegar firme, sabe. Só pilates pra mim realmente não compensa. Não compensa, não. Só pilates pra mim não adianta. Sabe, assim, eu amo, amo pilates. Não quero parar de fazer nunca. Mas eu preciso fazer alguma coisa mais aeróbica, assim, sabe. Preciso perder umas calorias aí, então, pra me ajudar também. E como eu falo, até por questão de saúde. Porque eu fico muito em casa. Eu fico muito sentada. Eu fico quase que o dia inteiro sentada. Isso é muito ruim. E aí, eu começo a sentir que, ó. No final do ano que eu não fui pra academia. Eu já tava com dor na coluna. Com muita dor de cabeça. Porque eu tenho enxaqueca também. Então, eu acho que fazer ginástica também me ajuda. Então, a segunda meta é pegar firme mesmo, assim. Eu não sei se eu vou fazer cinco dias, se eu vou fazer quatro dias. Mesmo que seja quatro. Eu não consiga fazer três dias de aeróbico, três dias de musculação. Mas eu quero estabelecer essa rotina, sabe, assim. Até porque o fato, como eu trabalho o dia inteiro em casa. É até um momento de eu distrair a cabeça. Sair do computador, sair do celular. Sair de casa, sabe. Terceira meta. Essa também é muito, muito, muito importante. Eu tava conversando isso com uma amiga esses dias no telefone. Eu preciso, preciso, necessito sair do celular. Eu achei que essa angústia era só minha, sabe. Eu até levei isso até pra terapia. Porque tem hora que eu falo, gente, eu vivo só na internet, sabe. Porque eu trabalho com isso. Em todos os sentidos. Com blog, com YouTube, com rede social. Com a loja. Que ela também existe virtualmente. E é um meio de eu divulgar também as peças, a loja e tal. É através das redes sociais da internet. E a hora que eu vejo, eu fiquei o dia inteiro na internet. Se eu não vejo todas as redes sociais, todo o meu feed do dia. Eu fico muito angustiada. Sabe. E aí eu falei, gente, eu quero usar a rede social igual minhas amigas usam. A hora que eu chego em casa. No final de semana. Não quero ficar o dia inteiro. Pra mim, eu sei que é muito difícil. Porque igual eu falei, eu fico na minha casa o dia inteiro. Porque eu trabalho da minha casa. E eu trabalho com isso. Então é muito difícil. Mas eu quero conseguir, tipo, à noite. Desligar tudo e assistir um filme. Eu não sei assistir nada, gente. Assim, sentar e assistir. Eu vou assistir televisão. Eu vou assistir um filme, sei lá. Eu tô com a televisão ligada, mas eu tô na rede social. Então eu não largo o celular, hora nenhuma. Então eu quero ficar menos na internet. Minha mãe até me questionou isso um dia. Ela falou assim, pra que que serve? O que que é crescendo na sua vida? Você ficar nesse negócio de internet o dia inteiro. E a mente não acrescenta nada. É um meio de trabalho. Só que virou um vício. Então a gente precisa, tem a necessidade de saber o que que os outros estão fazendo o dia inteiro. É legal? É hoje. A gente vê um monte de looks lindos. De lugares legais. Pega um monte de dicas, às vezes, de produto, de filme, de séries. Enfim, uma infinidade de dicas, de coisas. Mas a vida da gente não pode se resumir só a isso. Então eu vou tentar diminuir o uso do celular. Eu tento assim. Quando eu saio com as minhas amigas, eu já tento usar menos, sabe? Eu tento não ficar o tempo inteiro. Tipo, eu não fico olhando o Instagram e o Snapchat quando eu tô com elas. Eu faço assim. É tirar uma foto e postar. Eu pego o celular pra fazer um snap. Alguma coisa assim. Eu não fico o tempo inteiro. Isso eu já consigo, sabe? Assim. Porque eu acho que quando você tá com sua família, com seus amigos, com seu namorado. Ou enfim, sei lá com quem. Eu acho que você tem que dar atenção. Você tem que conversar. A gente vai conversar fora. E largar um pouquinho o celular. Sim. Mas eu quero no meu dia a dia, no geral, conseguir fazer isso. Não vai ser fácil. Eu acho que vai ser tão ou mais difícil do que fazer a dieta. Quarta meta. Como eu quero sair mais da internet, eu quero, por exemplo, uma outra meta. Ler mais. Eu gosto de ler, gente. Só que eu não leio porque eu falo que eu não tenho tempo. Como assim eu não tenho tempo? Eu falo que eu não tenho tempo. Minha desculpa é que eu não tenho tempo. E eu quero, por exemplo, sei lá. Falar, olha, sei lá. 11 horas eu durmo super tarde. Mas vamos supor. 11 horas eu vou fazer ligar tudo, ligar o computador. Vou ler uma hora. Até dormir. Eu não consigo fazer isso. Eu falo assim, ah, hoje eu vou ler um pouquinho. Tem um livro ali que tá começado. Deve ter uns dois meses. Ele tá no mesmo lugar onde eu parei. Eu não vou definir uma meta, tipo, de um livro por mês, dois livros por mês. Porque depende muito do livro que a gente tá lendo. Tem livro que eu pego, que eu consigo ler rapidão. Que me prende a história. E tem livro que já demora mais a sair do lugar ali. A minha quinta meta. Também relacionada com essa coisa de sair da internet. Porque eu acho que se eu conseguir sair mais da internet. Eu vou conseguir fazer mais coisas no meu dia a dia. Sabe, assim. E eu sou uma pessoa, assim, eu sou muito ansiosa. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então eu quero de todos os programas que passam na TV. Eu quero ver todas as redes sociais. Eu quero de todos os... E eu não consigo. Então eu quero dar prioridade para algumas coisas, assim. Eu gosto muito de assistir filme, assim. Muito, muito, muito. E eu queria assistir pelo menos um filme por dia. Eu tenho essa meta, na verdade, há muitos anos. Eu nunca consegui cumprir. Na verdade, é muita coisa. Eu sei. São 365 filmes num ano. O máximo que eu já consegui foi 200. E alguma coisa que eu acho muito, assim. Eu tenho certeza que tem muita gente que não assiste nem metade disso num ano. Mas eu gosto muito. Sabe, é uma coisa que me dá muito prazer e que eu deixo de fazer porque eu fico na internet. A minha sexta meta. Eu quero viajar. Esse ano passado eu não viajei. Mentira, eu minto. Eu fui uma vez para São Paulo fazer compras. Eu acho que tem até um vlog aqui. Eu tenho quase certeza que tem um vlog. Se eu realmente não estiver enganada, eu deixo o link aqui para vocês poderem assistir. Só que foi uma viagem muito rápida. Eu não consegui curtir São Paulo igual eu curto e tal. Porque foi um ano difícil. Foi um ano de crises. Mas, assim. E nem de férias também a gente não viajou. Então, esse ano, assim. Eu não faço falar assim. Nossa, eu vou fazer uma viagem internacional. Eu vou para a praia. Não, eu não vou pôr uma meta. Mas eu quero dar uma desopilada. Se eu estou precisando, dá uma descansada na cabeça e sair da cidade. Se eu pudesse, eu sairia hoje. Mas eu não posso. Então, eu não vou sair hoje de viagem. Mas eu quero ir. Minha sétima meta é continuar com tudo aqui no YouTube. Eu tenho alguns projetos, assim. Em mente. Na cabeça já, assim. Não falei ainda para ninguém. Mas... Eu acho que vai ser legal, vai ser uma coisa diferente. Eu gosto muito, muito do YouTube. Eu sei que depois do Veda, eu dei uma desanimada. Em vez de dois vídeos. Igual eu sempre coloquei. Eu estou colocando só um. E eu acho legal. Tem muita gente que sente falta, assim. Eu coloco religiosamente um vídeo por semana. Eu pulei só a semana do Natal. Porque foi meio corrido e tal. E eu não tinha nenhum vídeo gravado. Não deu para gravar. E, enfim. Passou. Acabou passando. Mas as pessoas sentem falta. Tem algumas pessoas que falam assim. Nossa. Até que enfim um vídeo novo. E eu, gente. Mas eu coloquei vídeo semana passada. Então, eu gosto quando eu vejo nos comentários que algumas pessoas acham um vídeo pouco. Sabe? Sentem falta de mim. Com um vídeo só por semana. Então, eu vou ver, assim. Se eu... Eu gosto muito, assim. Eu quero muito continuar com o YouTube. Então, vamos ver se me dá uma animada. Se eu volto a fazer dois vídeos. Por enquanto, eu não prometo, tá? Eu vou continuar com o vídeo. Até realmente eu dar uma engrenada e uma animada. Mas eu estou com alguns projetos de vídeos super legais, assim. Em mente. Vou precisar de ajuda das amigas youtubers aqui de Goiânia. E assim, não porque eu não posso fazer sozinha. Eu posso fazer esses vídeos sozinha. Mas eu acho que se eu fizer com alguém, vai ficar legal. Vai ficar mais engraçada e mais interativa e tal. E é igual eu falei no começo do vídeo. Eu preciso muita ajuda de vocês. Deixem sugestões de que vocês querem ver. Porque às vezes a gente faz um tipo de vídeo. Eu não sei se está agradando ou não está agradando. Então, deixem comentários aqui. Quero saber o feedback de vocês. Quero saber o que vocês querem ver aqui no canal. Agora eu quero saber quais são as metas de vocês para 2016. Deixem aqui embaixo para mim nos comentários. Porque assim vocês cobram de mim e eu cobro de vocês. E vamos ver se a gente vai conseguir cumprir todas essas metas em 2016. É isso. Eu desejo que 2016 seja maravilhoso para vocês. Vocês fiquem aqui juntinhos comigo o ano inteiro. Seja um ano de muita alegria, de muita saúde, de muita paz, de muitas alegrias. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.